Carrolo, um tanto de artista que tem letra feia, né Birick? Olha esse, meu. Olha o Thier, olha. A letra mais bonita que é a nossa. Um tanto de artista que tem letra feia, ele falou assim, olha o Thier, né? Thierry, pô. Ficou tão bem que você não soube falar o nome dele. Ficou o Thierry, foi falar o nome dele, pô, foi ele. Vocês são fãs de Henrique Juliano? Simais. Só vim aqui pra ver esse, sou bravo, vai ser daquele dia. A gente tá muito ansiosa, tava faltando um dia pra vir. Ah, vim ver o show deles, né? Primeira vez, pertinho assim, ansiedade bate forte. Ah, eu tô ansiosa? Eu? Bastante. Eu amo Jameliane, Henrique Juliano, amo muito vocês. Sou apaixonada por vocês, pela música, fiz de tudo pra estar aqui. Vocês são demais. Beijo. Um grande abraço. Um grande abraço. Suas músicas são boas demais. Beijo. Beijo. Muito boa essa música dele. Ótima, maravilhosa. Eu amo eles. Mandar um abraço pros dois aí, sou muito fã. É isso. Bora pro show. Bora. Bora. Seguei. Volta, faz o amor. Cadê o melhor que eu e você é amor? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Viva todos os tempos!